Oi, meu nome é Francine e eu gravei esse vídeo para agradecer a vocês, Renata e Marcão, pelas aulas que me ajudou muito a passar no concurso de escrevente do Tribunal de Justiça da cidade de São Paulo. Na verdade, sem vocês eu não teria passado, porque eu nunca gostei de matemática, sempre odiei. E das seis questões eu sabia fazer quatro, e de raciocínio lógico eu sabia fazer todas. E graças a isso eu estou em sétimo lugar, então eu só queria agradecer e falar para vocês que vocês são demais mesmo, e a aula de vocês é muito boa e para quem está estudando e se sente mal, porque é muita matéria, muita coisa, e vocês arrumam um jeito descontraído de fazer a aula. Então era uma das partes mais divertidas do meu estudo, era a aula de vocês, e deu certo, então muito obrigada.